e rapaz olha só hoje o cameraman é o protagonista do mundo filme eu vou te falando nós vai entrar na porrada eu não vou regar para tu não em tá sendo que eu tô de brincadeira contigo será que vai nem tem introdução mais o vídeo é de pé, vamos gravar atrás e na frente certo, o treinador é pauleiro ó cansei de falar, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal o instagram do pai tá em cima, tá em baixo, algum canto tá aí amigo, é o seguinte, o primeiro exercício vai ser seu pinho recto muita gente pergunta se ele realmente é um bucho desceu mas tem que acabar dezendo o peito é um bucho desivo, é um bucho que a gente fazia uma licônima fazia com peso, entendeu? que você não tá entendendo, entendeu? muito boa não sentimos com um bucho desivo Porque eu era tão forte e eu era tão in control, eu ia fazer o que eu queria. Vai apagar em cima, pai. Deixa eu desistirar. O cachorro ensina a apagar, vai dar pra cima. Desceu, seguiu, desce aqui na parte médio do peito e sobe lá em cima. Certo? Vão ser 5 séries, entre 8 a 15 repetições, botando para lascar tudo. Porque eu vim ter ganhado, filho. Certo. A primeira seguinte, o segundo exercício do treino de peito é double incline press. Ou então, sempre enclinhado com o péz. Pegou a foto, cara. Pode deixar pra vocês, galera. Quando o peso é muito, apoia aqui nos dedos. Na ponta do pé, você chuta ele pra cima. Vem no seu ombro, solta o outro. É por causa das suas mãos, pai. Aqui você brinca, faz roça, faz o que você quiser. Mesma coisa. Vem no seu ombro pra cima. Pé dentro do que se mantinha. Subindo. Aqui também a mesma coisa. O péz me chama. Cinco séries entre oito. Aqui em repetições. Pega bem, bem concentradinho. Certo? Só que vai ter um atento. Na última série, na quinta série, você vai fazer as suas duas repetições da defesa. Dois repetições. Por que o péz me chama fazer um drop set? Ou seja, vou pegar um peso menor. Fazer até a palha pra romper e mexer em casa com ele. Tenta pra caralho. Tô aqui. Fiz 12 repetições. Cansei. É um peso menor. Vou fazer um drop aqui. Buscando a fatiga muscular. Faz com o centro. Então, cheguei aqui. Ó. Falei. Faz com o centro aqui do movimento. Aí, meu Deus. O terceiro exercício vai ser o crucifixo vento com o teste. Eu tenho que pegar o nome aqui em inglês. Double crucifixo. Rafa, vai para nada no inglês, né, filho? Seguinte, amiga, gente. Um exercício de um dos. Exercício que considera que é uma caixa do ar, uma gringada expansiva. E como? Acaba de cima. A longa posição limite sem sentir desconforto. Vim se descer mais com isso não. O seu comportamento claro. Subiu. E se eu gostava da tropeita. Quem escutasse o carro da igreja. Muitos não sabem. Mas eu fui fisiculturista. Parou aqui. Certo? Só que tá tendo atenção. O senhor tá bom? Óbvio. Já termina aqui. Já manda a moça de um velho. Pra palascar tudo. Seguinte, amiga, foi esse vídeo. Três exercícios pra você fazer no seu treino de peito. Não que é prioridade. Mas que é bom você fazer e se testar. Como é que vocês vivem com o Arnold, né? Descobre o novo Ramonzinho. Seguinte, família, deixa o like. Se inscreve no canal. O Instagram é um patrinho embaixo. Tá aí em cima. Em qualquer lugar. Um muito forte abraço. Tchau.